Glorioso Deus, eterno Pai, Deus toda honra, Deus toda glória, Pai Santo, Pai amado, Pai de infinita bondade e misericórdia, Pai querido, nos conceda ao Pai o perdão divino por palavras, pensamentos e obras, até mesmo Senhor Jesus, da forma do nosso olhar, do nosso agir Senhor, dá-nos o perdão divino, para que as nossas orações possam chegar ao trono do Senhor, para que as nossas orações não venham a ser impedidas Senhor, tenha de misericórdia, há poder no teu nome, há poder no teu sangue, Jesus querido, pelo favor não merecido, envia ao Pai os teus anjos de guerra com espadas, meu Pai de fogo, para guerrear a nosso favor, para manejar as espadas, meu Pai a nosso favor e destruir o mal que tem se levantado contra nossas vidas, contra o nosso lar, contra a nossa família, contra a nossa parentela, ó Jesus querido, guarda-nos, ó Pai, debaixo do sangue vivo do Senhor, a nós, nossa família, a nossa parentela, há poder no nome, há poder no sangue de Jesus, Pai querido, Pai amado, envia teus anjos, Senhor Jesus, com espadas de fogo, Senhor, dentro dos nossos lares, para destruir o mal, dentro do nosso lar, ao redor do nosso lar, em cima do nosso lar, meu Pai, na nossa, ó Pai, na nossa comunidade, Senhor, dá-nos o livramento, Senhor, há poder no nome, há poder no sangue de Jesus, envia os anjos de guerra do Senhor com a espada desembainhada, para manejar a espada nos ares, Senhor Jesus, e destruir todo o mal, e destruir toda a perturbação, toda a perseguição maligna, toda a perseguição maligna, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, livra nossa residência, Senhor, livra, ó Pai amado, todo o laço do inimigo, dá-nos livramento de todos os desejos e planos malignos, todos os planos, meu Pai, infernais, até mesmo planos humanos, Senhor, os humanos que têm planejado o mal contra nossas vidas, tem planejado o Senhor Jesus, até mesmo o Pai, planos de assalto, planos de roubo, planos, Senhor Jesus, Deus, Deus, teu Pai de destruição, planos de morte, dá-lhe o livramento a todos os planos humanos, planos errados, ó Jesus, querido, Jesus, amado, seu Senhor é por nós, meu Pai, Ninguém, meu Pai, pode ser contra nós Porque o Senhor está cuidando de nós O Senhor está pelejando a nosso favor Jesus querido, Jesus amado Acambe os anjos do Senhor ao nosso redor Em redor da nossa residência, em redor do nosso lar Visita, ó Pai, os nossos vizinhos Visita, Senhor Jesus, a nossa comunidade Ó Pai querido Tua palavra nos diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará Eu creio, Senhor, que o Senhor é nosso professor também Para nos ensinar O Senhor, meu Pai É quem, meu Pai, nos mostra a verdade É quem nos alerta É quem abre a nossa mente, o nosso entendimento Ó Deus de poder, Deus de mistério Dá-nos o livramento de toda a perturbação maligna Toda a perturbação noturna, ó Pai Dá-nos o livramento Toda a perturbação, toda a joelha, todo o barulho, todo o incômodo O Senhor nos livra, Senhor Livra o Senhor Jesus, aleluia Até mesmo as nossas almas As nossas vidas, o nosso corpo Livra de ataques, meu Pai Todo tipo de ataques Reflete as malignas Reflete as malignas Reflete as malignas Comandade e misericórdia O Senhor não deita O Senhor não dorme O Senhor, meu Pai, está atento O nosso clamor O Senhor está nos contemplando também Ah, Jesus, que Ele nos contempla assim Com o olhar que é como chama de fogo O Senhor, meu Pai É quem nos contempla a cada segundo das nossas vidas Por isso nos guarda, Senhor No nosso deitar, no nosso levantar No nosso caminhar, meu Pai Por onde colocarmos a planta de nossos pés A cada segundo, meu Pai De nossas vidas Guarda todos aqueles que estão me ouvindo Todos os irmãos e irmãs Que estão me ouvindo, Senhor Guarda eles, guarda a família Guarda o lar Guarda, meu Pai, a entrada e a saída A ida e a volta Guarda este irmão Guarda esta irmã Jesus, que Ele já tem visto O Senhor, Pai, a afronta que esta irmã está passando O Senhor tem visto, meu Pai A afronta que este irmão está passando A luta, a aflição Quantos levantes, calúnia, difamação O Senhor tem visto, meu Pai Quanta obra de inveja, meu Pai Este irmão, esta irmã Tem passado Quantas lutas, meu Pai Por obra de bruxaria Feitiçaria, macumbaria Ó Pai querido, Pai amado Envia os anjos, meu Pai Para guerrear com a espada de fogo Para manejar a espada e para destruir o mal Na vida deste irmão Na vida desta irmã No lar, no caminho, no trabalho Senhor As obras de inveja Dá o livramento, Senhor Do olho gordo Dá o livramento de maldição Esta vez sou, meu Pai Que tem sentido até mesmo Senhor Jesus, desânimo Cansaço Fraqueza Há poder no nome Há poder no sangue de Jesus Coloca as mãos sobre eles Coloca as mãos sobre elas Coloca as mãos sobre cada um de nós E arranca tudo mal Senhor Jesus, desde o alto da cabeça A planta dos pés Ah, Senhor Oh Pai Que este mal Vem tornar em cinzas Vem tornar em cinzas, meu Pai Para que nós possamos ser Limpos, purificados Para que, Senhor Jesus Nós venhamos ser restaurados A nossa força A nossa fé até mesmo Que nós possamos, meu Pai Ter visões de águia Pai querido, Pai amado E de todos os irmãos e irmãs Que orar juntamente comigo Que o Pai só possa realizar Grande obra sobre estas vidas Sobre o Pai e os lares Dos meus irmãos e irmãs Que o Senhor possa, meu Pai Realizar, meu Pai O milagre Que o Senhor possa fazer justiça Em favor Das vidas Em favor do lar E da família Oh Jesus Querido, não deixe teu irmão Este irmão Perder a fé, não Para que, Senhor Jesus Eles possam ser Grandemente abençoados Pelo Pai Pelo Filho E pelo Espírito Santo De Deus Confira tua obra Para a glória do Pai Do Filho E do Espírito Santo Abençoe poderosamente Ricamente esta campanha, Senhor Em favor da família Ah, Jesus querido Abençoe, meu Pai Grandemente Pelo poder do sangue vivo Que o Senhor derramou Na cruz do Calvário E desde a primeira gota Até a última gota Do sangue vivo do Senhor Vai confirmando A grande vitória, Senhor Vai confirmando, Senhor Vai confirmando, Senhor Jesus Os grandes e os profundos Livramentos Pelo poder do sangue vivo Do Senhor Amém E amém, Jesus Irmãos e irmãs Vão ficar por aqui Neste momento, amém Vão ficar por aqui Os irmãos e irmãs Continuem orando A meu favor, né E eu creio que o Senhor Jesus Está agindo Em favor de vocês Amém Fiquem na paz O Senhor Jesus Deus abençoe a todos Amém 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 Obrigado.